O Benja, o que resume bem essa atitude do Paulinho aí é arrogância e uma atitude extremamente indesprezível por parte dele. Não sei nem se ele tem um problema pessoal com o repórter ali, porque, não sei, o repórter chegou ali talvez até meio temeroso de falar com ele. E mesmo que tivesse algum problema pessoal, ambos são profissionais e ambos trabalham para o Corinthians. Se fosse uma emissora qualquer que tenha os direitos e tudo mais, o jogador tem até a prerrogativa de falar não quero falar agora, beleza, mas basta ser educado também. Agora praticamente nem olhar para a cara do companheiro de trabalho, olhando de canto assim, com ar e snob. Ô Paulinho, você está achando que você é quem, cara? Por mais que você possa ser ídolo na história do Corinthians, foi um jogador extremamente importante, 2012 fala por si só, mas você não é a rainha da Inglaterra não, bacana. Ó, dá uma baixada na bola, porque essa atitude sua é extremamente condenável. E eu sou o Augusto Melo, eu te chamo numa sala lá no dia seguinte, depois do ocorrido, e tem que tomar uma fumada assim por parte do presidente. Você está achando que você é quem, Paulinho? Pelé? Você não é não, está bem distante de você, inclusive. Antes mesmo da lesão, porque você está lesionado, você tem, inclusive o Corinthians até prorrogou seu contrato porque a lei exige que se faça isso, mas você hoje para o Corinthians é um jogador que no custo-benefício não vale a pena. Então o mínimo que você deveria ter é a decência de ter dado a declaração para o cara. A decência de ter falado com o companheiro de trabalho, porque o cara trabalha para a emissora do clube, para a TV Corinthians. Então é o mínimo que você esperava de um jogador que é ídolo. Porque o grande ídolo, Paulinho, não se faz somente nas atitudes dentro de campo, mas fora dele também. Eu não vou entrar aqui em questões aí pessoais, de como você costuma tratar pessoas que convivem também, que chegam te abordando. Porque quando eu postei esse vídeo, Benjamin, nas redes sociais, o que eu recebi de relatos de pessoas que falaram, já trombei o Paulinho em shopping e foi daí para baixo. Trombei o Paulinho no seu ônibus no restaurante também foi assim, no elevador. Então, cara, na boa, Benjamin, eu acho que humildade, humildade, não tem que ser qualidade de ninguém, deveria ser obrigação. Ainda mais de um cara que tem história no clube, está recebendo, ou se não está recebendo, vai receber, porque é um cara que está em um contrato assinado, se o Corinthians atrasou seu salário por algum motivo, A ou B, depois você vai entrar na justiça e vai receber como outros jogadores também receberam. Mas o mínimo que você deveria fazer, já que você não vem jogando há muito tempo, era pelo menos dar uma declaração para uma TV oficial do clube. Obrigado. Obrigado.